Evitar incêndio florestal nos meses mais quentes do ano é o alvo do Corpo de Bombeiros de Blumenau. A ação começou nos bairros da Vela e Vorstadt, onde existem mais ocorrências na cidade. A intenção da campanha é contemplar todas as regiões de Blumenau. Mas a gente está dando início mais nessas regiões aqui, por serem aqui, segundo os levantamentos estatísticos, as maiores causas de incêndios florestais de Blumenau. O pessoal aproveita bastante essa época do ano para limpar os terrenos. E essa vegetação, não sendo dado o destino correto, o pessoal acaba realizando queimada. Os bombeiros distribuíram panfletos como esses, que trazem diversas informações, inclusive sobre os riscos de incêndio em residências. O foco da campanha é mais o incêndio florestal, mas nunca é demais reforçar também a questão do incêndio residencial. Cuidar com velas, cuidar com instalação elétrica, porque as mesmas características da vegetação, agora recaem sobre as residências de madeira. O tempo está seco, temperatura elevada, tudo isso favorece. Um curto circuito, uma vela, pode ser o estopim para um incêndio. Um curto circuito, um curto circuito. Obrigado.